Não é só trabalho, nem só de pão vive o homem. Não é isso que está escrito na Bíblia? Você quer parar de fazer sermão pra mim? Não é sermão, não. Eu quero dizer pro senhor que o senhor trabalha demais. Por exemplo, a máquina para pra lubrificar. A máquina para pra resfriar. Escuta aqui, você tá pensando que eu sou máquina e que eu tô precisando de lubrificação? Eu não tô precisando nem de resfriamento também, não. Ah, o senhor não entendeu. Não é nada disso. Eu quero dizer que o senhor trabalha demais, que tá na hora de o senhor descansar. Por exemplo, o senhor precisa passear, viver a vida, conhecer novos horizontes. Novos horizontes eu não conheço, mas meu pai conheceu. Por exemplo, o senhor conhece o Rio de Janeiro? Não, conheço o Rio Tietê que passa lá embaixo. E São Paulo o senhor conhece? Não, senhor. Tá lá a verdade, você? Eu nunca saí daqui da fazenda Guacirana. Pois devia. E essa é uma excelente oportunidade. Seu filho já se emancipou? É? Meu filho já emancipou o quê? Emancipou. Se casou. Eu quero dizer, agora ele tem vida própria. Não precisa mais do senhor. Eu e a Marina também já nos casamos. Eu não sei por que o senhor insiste em trabalhar tanto. É verdade o que ele tá dizendo. Eu também tô cansada de socar pilão e lidar com galinha. Socar o quê? Pilão! Ah, você soca muito mesmo. Eu que não soque pra ver. Se eu não socar, morre todo de fome nessa casa. Por isso eu e a Marina resolvemos levar vocês dois pra cidade. Lá vocês vão ter uma vida tranquila, sossegada. E vão esperar os netinhos chegarem. Ah, tá bom. Ai, que bom. Eu entendo sonhando em comprar umas rendas pra começar a fazer as roupinhas do meu primeiro neto. Ah, coisa. Bota fogo, bota fogo. Depois você se arrepende, aí vem com o senhor.